Deixa pra mim agora Ei, ei Ei, ei Ei, ei Um passo para o sucesso Um passo para o sucesso Um passo para o sucesso Sempre na maior Nunca na menor Carlos Aguiar A comunicação popular Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Agora o clima já esqueçou Não vamos parar de dançar E no empalho do rei, ei, ei Eu quero ver todos vocês Ei, ei, ei Ei, ei